Revisão demorada da Daytona, né? Essa está demorando um pouco mais, apesar de ser uma revisão premium, sou eu que estou fazendo. Então, mil e uma coisas para fazer, acaba demorando um pouquinho mais. Mas o dono está ciente, não está com pressa da moto. Pois bem, na parte traseira da motocicleta, retirado, balança, vamos lubrificar aquela papagada toda que eu já falei. E uma das coisas que nós fazemos é a conferência do balanceamento da roda. E já que já está fora, vamos conferir. Agora ela parou, né? Parou porque já faz um tempinho que ela está aqui. Uma roda que está balanceada, olha os pezinhos aqui. Essa roda deveria ficar estática em qualquer posição que eu colocasse ela. Só que não. Olha aí. É uma roda que está completamente desbalanceada. O conjunto pneu-roda, né? Olha lá. Quando a gente balanceia a roda e o conjunto assim, estaticamente, o pneu vai fazer essa gangorra, a roda, né? Ela vai fazer essa gangorra e vai parar. Obviamente, a parte mais pesada é a que está embaixo. Então, nós temos que colocar o peso na parte de cima, de acordo com a velocidade com que ela está. Essa moto, olha lá. Ela está aqui com dois pezinhos de 10, 20 e mais um de 5. Então, eu tenho 25 gramas do lado de cá e tenho mais um de 10, outro de 10 e dois de 5. Ou seja, mais 30. 30 com 25, eu tenho 55 gramas nessa roda. E ela está desbalanceada. Vamos colocar o peso para cá. O peso está aqui. Deveria ficar estática já. Não está. Ela está descendo. Significa que ela está pesada demais e, ainda assim, não é a parte mais pesada essa, porque o peso está parando do outro lado. Ou seja, vai precisar balancear essa roda novamente. Então, um dos serviços que nós fazemos nessa revisão é isso daí. O pessoal tem perguntado muito aí. Ah, o que faz na revisão? Pessoal, nós padronizamos tudo. Outra hora eu vou mostrar isso para vocês. Mas é um padrão nosso que nós definimos aqui. Coisa que eles já faziam. Só que nós separamos algumas coisas e botamos no papel tudo isso daí. Então, uma das coisas que nós vamos fazer nessa revisão top aí é o balanceamento daquela roda ali. Essa XJ também está fazendo. O Alexandre já fez toda a parte de injeção dela. Agora vai para a parte, vamos dizer, suja, né? Que é fazer a desmontagem de tudo isso aqui. Lugurificar a caixa de direção. Então, um serviço bem demorado. Demora bastante. Bom, o CVzão, né? Que eu tinha falado no vídeo passado que ele tinha dado um susto na gente. Antes de mostrar lá o susto, a roda ficou perfeita. A pinturinha legal. Equalizamos a pintura. Então, a roda ficou show de bola. Está balanceada. Tudo belezinha. O Flávio está terminando de fazer a troca das velas. Fluido de arrefecimento já foi trocado. Essa não vai receber uma revisão top premium. Mas aqui. Vamos lá. O susto dela foi esse aqui, ó. Saiu só isso aqui de óleo dessa motocicleta. Um litro e quatrocentos, mais ou menos. Muito pouco. Está muito pouco mesmo. Então, nós completamos agora... Completamos ou não? Trocamos o filtro. E o óleo está no nível certo agora. As velas estão aqui ainda. São originais. O eletrodo, a ponta do eletrodo está parecendo... Não dá nem para ver no vídeo aí, ó. Mas está parecendo uma agulha de injeção daquelas fininhas. Já é uma Iridium, tá? Ela usa uma... Uma vela IMR9E. É uma vela de Iridium, né? Mas essa aqui está só o caco já. É estranho ter ficado tão fina desse jeito, tão rápido, né? Relativamente rápido. Mas a moto é um susto, completamos o nível de óleo. Vamos informar isso para o dono, tá? Então, pessoal, tem que sempre estar olhando, tá? Independente de que você não faça as revisões ou que esteja dentro do prazo, verificação de óleo é semanal. Se o proprietário tivesse verificado o óleo semanalmente, né? Ou, enfim, com uma certa frequência, ele teria pego aquilo ali. Não estaríamos correndo esse risco, tá? Então, ele não relatou nenhum barulho, não tem nenhuma luz. Mas é altamente não recomendável você andar com óleo baixo. Desse jeito, um litro e meio é muito pouco. Acho que não estava nem molhando a ponta da varela. Chuvinha não para, hein? Barulho chato. Mas, Daytona 675, só para mostrar aqui a importância de fazer esse tipo de revisão. Ideologicamente, né? A balança já está fora. Aqui estão os articuladores da balança, né? Da suspensão traseira. Isso aqui é conhecido como dog bone. Oso de cachorro, sei lá. Alguém achou que isso parece um osso. E aqui estão os articuladores. Aqui nós temos rolamentos de agulha dentro desses espinos espaçadores. Como dá para ver, já está apresentando um pouquinho de oxidação. Mas os retentores vedaram legal porque lá dentro do rolamento de agulha não tem sujeira. Mas a graxa está velha, já está meio empastada já. Então, nós vamos tirar aqui e vamos limpar. Limpar. Tirar essa oxidação desses espinos. Aqui também, tá? Aqui também na balança tem esse mesmo tipo de espaçador com rolamento de agulha. Também a mesma coisa, olha lá. Vai ser tudo limpo e lubrificado. E aqui no pé do amortecedor traseiro também. Também tem aqui essa buchinha. Fica até meio dura de sair porque deve estar suja. Isso aí, ó. Mesma coisa. Então, tudo vai ser limpo e lubrificado. Montado novamente no lugar. Aproveitando aqui essa facilidade, a gente já tem acesso aqui aos rolamentos aqui, as buchas do pedal de marcha e do pedal de freio. Aqui no pedal de freio já foi feito o serviço. Vai ser retirado, limpo e lubrificado também. E aqui no amortecedor, daqui a pouco vocês vão ver aí, nós vamos conferir a pressão de nitrogênio desse cara aqui e fazer a troca. Conferir não, trocar o gás. Mas primeiro eu vou conferir para ver o quanto estava fora e trocar o fluido, desmontar tudo e trocar o fluido de dentro desse amortecedor aqui também. Então, nessa moto aqui, ainda os guarda-pós fizeram o serviço direitinho, tá? Mantiveram aí a sujeira, a oxidação, tudo para fora. Porque é uma moto que ainda está bem conservada. Uma moto que apesar de ser 2009, ela está bem conservada. Aqui na XJ, também está uma moto bem cuidada, mas é uma moto de uso diário. Então, sendo uma moto de uso diário, esse tipo de sujeira, chuva, poeira, essa área da moto é uma área muito insalubre, uma área muito suja. Tanto aquela quanto essa, né? Aqui tem esse dog bone, ele vem bem aqui. Então, é uma área muito insalubre, porque toda aquela água, quando você passa, sujeira, a terra tende a ser jogada para cá. É defletida a parte ali pelo paralama e o resto é jogado tudo ali, nessas articulações. E aqui também não é diferente, ó. Essa aqui não tem aquela quantidade de articulação, porque o amortecedor é ligado direto aqui em cima da balança, aqui em cima no quadro. Aquele outro da Daytona é na posição vertical e tem os articuladores. Mas veja como é uma área muito insalubre, aqui nas junções da balança com o quadro. Então, tem que retirar, principalmente, moto aqui que você usa muito no dia a dia. Pega sujeira, terra, chuva. Ainda mais agora, estamos em uma semana aí, mais de uma semana com fio direto. É legal, periodicamente, fazer uma revisão dessa. Mas é bem espaçada. Fazendo uma vez em torno de 20 mil km mais para frente, ou a cada dois anos ou mais, dependendo da intensidade que você usa, a motocicleta, esses cabos aqui, aí a gente recomenda fazer uma revisão dessa mais parruda. Vamos medir aqui a pressão do nitrogênio desse cara. A gente tem essa ferramenta aqui. Já me perguntaram que ferramenta é essa. Aqui é para fazer carga de nitrogênio, junto com o nitrogênio que você tem que ter ali. A gente espeta aqui. Aqui tem uma borracha alto-vedante. Vamos ver. Está dando 60 PSI. Está muito baixo. Está bem baixo mesmo. Para esse amortecedor tem que ser mais. Já me perguntaram qual que é a quantidade. Só não vou passar. Mas eu vou fazer aqui. Nós vamos fazer a desmontagem, a limpeza desse amortecedor, troca do fluido, inspeção e a recarga na pressão correta do nitrogênio. Certamente, fatalmente, o dono vai sentir uma diferença. Nem tanto pelo óleo, porque o óleo no amortecedor traseiro, ele se degrada bem menos, com bem menos intensidade e velocidade do que a da suspensão dianteira. Mas vai ficar bem imperceptível a diferença, a mudança que o dono vai perceber. Olha que legal. Desmontando aqui a XJ, o Alexandre me chamou aqui para mostrar que tem um fio entrando na balança. Eu ia falar entrar dentro, mas isso é pleonasmo vicioso. Mas é isso. O fio que vem energizado dali de cima, tem um furo na balança, está vindo até aqui. E aqui atrás, dentro da balança, tem uma espuminha. E lá em cima está o fiozinho vermelho. Não sei se vai dar para ver aí. Mas tem um fiozinho preto e vermelho lá. Doidinho para dar curto, se ele estiver energizado lá em cima. São coisas que a gente nunca vai descobrir. O que esse fio está fazendo aí? Não sei, pode ter tido essa moto... O pessoal tem, às vezes, coloca aqueles LEDs de roda, aquelas coisas que iluminavam a roda. Não sei, ou algum tipo de outro tipo de acessório, de apetrecho aí. A gente tem que ver agora onde esse fio está ligado, se ele está energizado. Se ele estiver, está bem perigoso de dar um curto em alguma coisa na linha que ele está ligado. Começa a queimar fusível e aquela papagaiada toda. Mas nunca íamos descobrir isso se não estivesse fazendo uma revisão desse tipo aqui. de tirar a balança traseira para limpar, lubrificar, checar, inspecionar os rolamentos aqui. Achou aí? De onde é que é ainda não? O fio está aqui. O fio está aqui. Está ligado? A bateria não? Acho que ele está ligado. A hora que a gente descobrir, a gente mostra aqui. Saiu o trem da linha de dentro da balança. O que era? Um rastreador desativado. Rastreador velho nem estava ligado em nada, ele só estava isolado lá em cima. Ficaram com preguiça de tirar. Primeira vez que eu estou vendo um rastreador dentro da balança. Olha eu acabando dando a dica para a ladroagem. Não, não, não. Aí até o cara descobriu o rastreador ali e tirar, meu amigo. Ah, é. Mas é no rastreador que vai dentro da balança. Agora a gente segue aí com a revisão. Olha lá. Tira a graxa. Tira a graxa. Tira o espaçador. Do lado de cá, a gente vai limpar. Essa balança, como a corrente não passa dentro da balança como aquela ali, então a gente consegue tirar a balança. Aquela ali, para eu tirar a balança, eu teria que cortar um elo da corrente e depois fazer o rebite novamente com um elo novo. Mas nós não vamos fazer dessa forma, porque nós conseguimos fazer aqui. Já está sendo finalizado, lubrificado com a graxa de olivideno vermelho. E é isso daí. Fase final da Daytona. São pequenos detalhes. grandes diferenças, grandes diferenciais. Vale de dica aí para quem está na mecânica ou para quem gosta de fazer o do it yourself. Essa daqui vai de graça, tá? Porque é coisa simples, não requer cursos, informações ou pós-graduações. Agora que eu vou fazer aqui a limpeza da pinça traseira, fazer essa revisão desse tipo, tira e lubrifica esses finos aqui, ó. Tá? Eu acabei de tirar. Aqui também, ó. Lubrifica dentro dessa buchinha que já está tudo limpo, com limpa-freio da COBE. E lubrificado com vaselina. Aqui, e aqui é onde vai essa outra, são os lugares onde vão os parafusos da pinça. Tá? Essa é uma pinça flutuante, ou seja, ela se desloca no eixo desses parafusos, tá? Então, este vem aqui, e este outro aqui, vem aqui, ele é passante e vai entrar aqui. Então, é um detalhezinho bobo, mas o freio fica bem mais suave. Tá? Não fica tão duro. Não tem problema de ficar agarrando. Às vezes, por falta de lubrificação, vai e não volta, né? E a pastilha fica encostando no disco, escutando aquele barulhinho chato. Enfim, é um detalhezinho bobo. Tá? Mas, eu costumo dizer, são pequenas diferenças, são pequenos detalhes com grandes diferenças. Aí, agora só vai faltar aqui, balancear a roda, que eu falei agora há pouco para vocês. Ela está ali ainda, não foi feita. Limpar a corrente, lubrificar com o C4 da Motun. E aí, montar a carenagem que está finalizada. Vou fazer um ajuste de suspensão, ainda na moto, que aí é o setup meu. Compressão, retorno, deixá-la com um setup bem legal, para ele poder andar em altas velocidades, autódromos, aí, de forma segura. E aí, nós vamos dar por encerrada essa Daytoninha 675. Danceira, bem demorado. Particularmente, este ano de Daytona aqui, só rapidamente para complementar. Este ano de Daytona, para você poder tirar a balança, tem que tirar o escapamento. Ele tem esse cano, tá? Tem uma emenda aqui, outra aqui. Então, para sair esse cano, para sair a balança, você precisa tirar o cano, precisa tirar o escape. Para tirar o escape, vocês viram, tem que tirar a rabeta. Este ano, particularmente, tem uma lata defletora aqui, que fica bem difícil da gente tirar ela, tirar o escape daqui, sem que ele não bata em cima. Aí, a gente tem que soltar aqui o subchassi, levantar um pouquinho o subchassi da moto, para poder tirar. É bem, bem trabalhoso, tá? Então, é uma revisão top. É, mas é uma revisão que demanda muita hora. Ô, me envide eles aí, ó. Coisa demorada. Ele já está na briga aqui, já fez a lubrificação, limpeza tudo da balança, está montando, mas ainda tem serviço para caramba. Então, demanda muita hora homem, essas revisões mais top. Essas revisões mais básicas são rápidas, são bem simples de fazer. Dica, dica, dica para quem tem XJ6. Não, dica para qualquer motocicleta. O dono reclama de um barulho na frente da motocicleta, principalmente quando passa a ondulação, ruas esburacadas, irregulares, e ele vê, pô, estou escutando um barulho na minha moto na frente dela. Então, antes da gente sair condenando suspensão, caixa de direção e tudo mais, faça alguns testes simples. Vai batendo na moto, vê se não tem nada solto, né? Aqui na frente, painel, capa de farol, ou carenagem, quando a moto é carenagem integral. Slider também. E outro detalhe que eu já vou mostrar. Olha só o que deve estar fazendo de barulho isso aqui, ó. Esse slider solto. Isso aqui é aqueles sliders que giram, né? Imagina a barulheira, ó, está super solto, tá? E não é que está mal apertado, ele afrouxa aqui, tem um sisteminha aqui dentro que ele acaba afrouxando. E a segunda coisa é esse aqui, ó. Vamos lá pegar essa roda, vamos botar ali na bancada, vai ficar mais fácil. A galera já está desmontando o acampamento aí. Ó, já viram? Escuta. Barulhinho metálico, ó. É isso aqui, ó. Outro lado, quer dizer, este aqui. Olha o que deve estar de fazendo barulho essa moto. Ó. Disco com os rebites totalmente trouxos, tá? Esse tipo de disco flutuante, esses rebites aqui, estão aqui justamente para isso. Mas aqui já está demais da conta. Repara que o outro lado não está fazendo, tá? O outro lado está mais firme, bem mais firme. Tá? Mas se eu mexo aqui, eu sinto um pequeno joguinho, tá? Isso aqui é o tal do disco flutuante. Conforme ele esquenta, ele tem uma dilatação, esses rebites estão aqui justamente para comportar essa dilatação da motocicleta e a flutuação do disco nesse sentido. Aqui está tudo sujo. Imagina isso aqui, junto com aquele slider, escola de samba que deve estar à frente dessa motocicleta. Então, antes da gente sair condenando, ah, minha caixa de direção está ruim, ou barulho de suspensão, com a moto montada mesmo. Pega nos discos, quem tem disco flutuante, dá uma chacoalhadinha nele, vê se os rebites não estão frouxos. A gente mata muito problema aqui na hora que o cliente vem trazer a moto. Ah, estou escutando um barulho assim assado, a gente já conhece. Mas vamos lá, a primeira coisa nos discos. Opa, aqui ó, está batendo. Ou quando não está, pega aqui, por exemplo, vê se não tem nada solto na frente da moto, na carenagem, para-lama. Muitas vezes é isso. Se um lado estiver solto, aí a gente vai mais a fundo. Pode ser uma caixa de direção, se você estiver sentindo além do barulho a pancada, tá? Ou pode ser realmente a suspensão. Mas vale a dica. Confere aí se você não tem nada solto, slider não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro que nós pegamos desse jeito aqui. Teve cliente que chegou aí uma vez com uma, acho que era uma R6N, desesperado, achando que a moto dele já estava batendo o motor, que biela, já estava quebrando. Eu acelerei e falei, puta, isso não é barulho de motor não, isso é barulho de alguma coisa solta. Só que eu não matei ainda, problema. Aí ele insistiu bastante aí, eu não curto muito fazer isso. Peguei a moto dele, botei o capacete e fiz dar uma volta na quadra aqui. Na hora que eu virei aqui a esquina da oficina, falei, puta, é aqui a vibração entre 3 e 4 mil. Com o pé mesmo, eu botei o pé ali no slider, ela estava baixo assim. Já parou o barulho. Aí eu fui andando, fui segurando o slider, soltava o slider, o barulho voltava, prendia com o pé o slider, o barulho sumia e nós matamos o problema. Então é bem comum esse tipo de slider dar esse tipo de problema. E o disco também, vale a dica aí para você, que tem o cine, você que tem a moto e acha que está com algum problema aí na frente dela. Vamos atualizar o status. A ZX10 suspensão nós já fizemos. Trocamos o fluido, ajustamos tudo internamente. Ficou bem legal. A bomba Brembo, nós colocamos ela, já tinha falado em outro vídeo, colocamos um stop de freio, que é o interruptor que estava faltando agora. Normalmente essas bombas, elas vêm com um stopzinho, mas essa daqui estava sem. Agora a gente tem luz de freio lá, porque o cliente ainda anda com essa moto na rua. E fizemos aqui um mimo para ele, coisa que a gente costuma fazer nas motos de pista, que é colocar esse reforço nas manoplas aqui, para evitar que a manopla torça. A gente faz muita força quando você está pilotando a motocicleta. Não é o correto a se fazer, mas acaba-se em certos momentos se fazendo muita força, em dias muito quentes, evitar que a manopla fique torcendo, incomodando, extraindo o piloto. A gente coloca esses anéis, na verdade é que isso é um arame de segurança, arame de freio, a gente faz aqui, a manopla fica bem rígida. Agora eu só vou fazer um teste. Opa, está falhando. O Perfect Clean aqui. Conferi o ajuste do Kick Shifter novamente, ela já estava. Mas como nós invertemos o câmbio aqui com essa pedaleira RSI, tive que retorquear isso aqui. Então a gente confere o torque certinho e vai para o Dino ali só para poder ver. A XJ já está aqui na fase final de revisão. O legal da revisão é isso aqui. Durante a revisão, nós fazemos a lubrificação dos cabos. E esse aqui não está dando nem para fazer. Puxa aqui para a frente, vê o que está passando aí. Puxa o cabo. Olha lá. O que a gente pegou? Um cabo desfiando. E aí, vamos fazer uma lubrificação de rotina nesse cabo. Acabamos pegando o cabo estourando. Pegamos a concessionária, cortamos o valor. O cliente autorizou. E nós vamos trocar. O disco de freio, bagatela de R$ 925,00 cada disco de freio da motocicleta. O que nós fizemos? Nós prensamos o rebite ali. Mas é um paliativo muito temporário, porque vai voltar a dar o problema novamente. É fato. As treinagens são intensas e o uso urbano direto dessa motocicleta vai fazer com que esse defeito volte. A roda está lá alinhando. O Alexandre botou ali para alinhar. Deve ter ido fazer uma drenagem ali no banheiro. E enquanto a roda está ali, a gente faz o balanceamento dela. Olha que legal essa street triple. O cliente tomou um pequeno rola com ela. E pegou o pisca. Ralou o manete. Uma beirinha aqui. Ralou aqui. Protetor aqui de bengala ao eixo. A tampa. Aqui. Aqui. E aqui. Mas o slider ficou inteiro. Original, hein? Nem relou no chão. Resumindo, esses sliders originais da Triumph, eles não funcionam. Assim. Não vai te causar problema. Quebrando, como tem muitos sliders. Tem uma ali, ó. Vou mostrar aquele slider depois. Eu vou falar um pouco daquela ninjinha ali. O cara ficou intacto. Ou seja, não resolve. Ele não tem a cabeça de impacto que se sobressai aqui. Então, infelizmente, aí tomou um rolinho. É coisa boba. Bem simples de resolver. E vai fazer uma revisãozinha de 6.000. Troca de óleo e filtro. Coisa bem suave. Bem básica. A XJ. Está aí já finalizada. Só esperando chegar o cabo. Daqui a pouco está chegando. Fazendo o teste aí de acionamento da ventoinha. Também já vamos finalizar ela ainda hoje. Vamos lá agora para essa BMW. Uma BMW S1000RR. 2016. Essa moto já passou aqui. Vocês já devem ter visto. Vocês lembram dela. É uma que a gente fez vários serviços nela. De pintura. Inclusive pintura aqui da carenagem e tal. A moto ficou um tempo aqui conosco. E ela voltou agora. O dono vendeu ela. E ela voltou por um problema que já estava apresentando com o antigo dono. Mas a peça demorou um pouco a chegar. Aliás, isso é comum na BMW. Não é tudo que BMW tem a pronta entrega não. Quando não tem a pronta entrega e não tem no Brasil. É coisa de meses aí. Nós temos um exemplo ali. A S1000R. Que demorou uma eternidade para chegar as peças. E essa daqui foi uma. Essa moto aqui tem uma particularidade desse defeito dela. A moto. Ela está sem bateria? Não. Ela está com um problema no EWS. Que é o contato da chave aqui. Então ela não estava desligando o motor. A gente matava o motor aqui no engine stop. Só que a moto não desligava. Aí o dono vendeu. Passou para esse outro dono. E esse outro dono. Não sei qual dos dois aí. Adaptou um paliativo para usar a moto enquanto não esperava. Temos um disjuntor aqui. Olha lá. E aí a moto liga. É um disjuntor. De parede mesmo. Acho que deve ser um disjuntor de 10 amperes. Não sei. Não vi lá. Mas é um disjuntor. E aí a motocicleta pega. Então a gente abaixa aqui. Só que o contato da chave. Olha só. E a moto fica ligada. Aí a gente desliga ela aqui. Mas ela não apaga. Ela continua aí acesa. E aí a gente vem aqui no disjuntorzinho. Olha lá. Um disjuntorzinho de... Quantos amperes? Não consigo ver. Mas é um disjuntor da Siemens. Alemão também. BMW com disjuntor Siemens. Aí desliga lá. Enfim. Chegou a peça. A peça está aqui. É isso aqui, pessoal. Esse é o tal do EWS. Nada mais do que o puxão de contato da chave. Só não tem a parte do segredo que será usado. Aquele mesmo segredo ali para usar a mesma chave. Porém a parte que faz o contato aqui embaixo. Um dos fios conhecidos como EWS. Isso vai ser substituído. Então nós vamos desmontar ali. Tem a capinha que vem aqui em cima. Querem saber quanto custa essa bagatela? Qual bagatela custa essa pecinha? Isso aqui custa 900 paus, cara. É um absurdo. Aliás, como qualquer coisa em BMW, é um absurdo. As peças são bem caras. E essa peça não tinha pronta entrega no Brasil. Demorou. Veio de fora do país. Veio. Mas nós ficamos esse tempo todo. Agora aqui, o serviço vai ser... Consistir em sacar essa mesa fora. Tirar tudo para a gente acessar. Esse EWS é antigo. Desmontar ele. Trocar o segredo. Tirar esse segredo daqui. Passar para lá. E aí a gente vai resolver o problema dessa motocicleta aqui. Nós vamos ver também uma outra coisa que o dono relatou. Ele disse que o kickshifter parou de funcionar para subir a marcha. Esse câmbio estava invertido. Duas Ninjas 250 em revisão. Essa daqui recebendo o nosso tratamento premium. Já foi feita toda a parte de traseira. O Alexandre já desmontou. Foi mais rápido que eu na câmera. Já fez a parte traseira. Agora estamos na parte de injeção, ignição e tudo mais. Depois falta a frente. O corpo já está fora. Não é tão fácil, mas mais fácil do que CB1000 e Hornet de tirar esse TBI. E está aqui o TBI. Já passou na mão de algum monte de sexo. Por quê? Porque nós falamos isso. Olha os parafusos que seguram a régua dos injetores. São esses dois. Aqui são os dois injetores. Olha a cabeça desse parafuso como é que está. O cara não tem uma chave de boa qualidade que entre e fique firme. Sei lá. Tenta tirar com chave para o tamanho diferente da fenda do Philips aqui. E acaba espanando tudo. Agora nós vamos ter que fazer uma fenda nesse parafuso. Não pode bater isso aqui. Nunca a gente usa a chave de impacto em corpo de injeção. Sob o risco de quebra da peça. Nós vamos ter que fazer uma fendinha aqui e usar uma chave de fenda comum para poder tirar isso daí. A ninjinha aqui, a verdinha, é a revisão simples. Revisão básica. Mesmo porque o dono dessa moto, ele sempre faz as revisões aqui conosco. Então chegou agora a quilometragem. Nós estamos fazendo uma basiquinha nele. Uma das coisas aqui é conferir a caixa de direção nesta motocicleta em específico. Tem moto que é mais espaçada, mas em ninjinha, 250, 300, caixa de direção é uma crônica. É um problema crônico. Vamos lá. Vamos desnobrar esse meu. Bateria está acabando aqui. Vamos ver se eu consigo fazer. O EWS já está fora, que é o contato da chave. Para a gente tirar aquilo, são essas porcas cegas que vêm aqui atrás da mesa. Ela vem parafusada aqui embaixo da mesa. Essa porca cega é que a gente não consegue usar chave nenhuma. Então a gente tem que furar para tirar a cabeça do parafuso e ter acesso ao que resta aqui da rosca. Aí a gente tira o conjunto. Aqui está o conjunto velho, aqui está o conjunto novo. E me surpreendeu agora o sistema que a BMW inventou nessa moto. E coisa mais, pode ser muito tecnológica, mas muito tosca, para falar a verdade. Isso aqui é quem liga e desliga a motocicleta. Isso aqui é só o conjunto mecânico, é só a chave. É quem vira a chave e faz acionar, não sei se vai dar para ver na câmera aí, este pininho aqui. Um pininho branco, que é quem está com problema aqui dentro, o conjunto. Esse pininho vai para frente e para trás, conforme você vira a chave. Ele aciona este outro cliquezinho aqui. Este cara é quem fecha o contato aqui dentro. Negócio tosco, para falar a verdade. Feito para dar problema. Mas enfim, apesar de ser tudo blindado aqui ao circuitinho eletrônico, as japonesas a gente sabe que não é desse jeito. Ou seja, deu problema. Este aqui é o novo. Deu problema aqui, na parte mecânica da chave, não expulsa mais o pininho, ou seja, ele não vai para dentro e para fora. Não aciona aquilo, pagamos R$ 900. Neste conjunto que não tem o segredo. Eu vou ter que tirar esse segredo aqui e passar para lá. Vai vendo. Coisas de BMW. Excelentes motocicletas, mas a gente tem dessas aí. Sempre é bom ressaltar. Estamos aqui finalizando a S1000. E por acaso eu tive que desmontar o manete da embreagem para poder tirar o cabo desse passante que tem na mesa. Descobrimos aqui uma folga no manete. Olha. Escuta. Isso aí, falei várias vezes em vídeo, mas é sempre bom ressaltar. É isso aqui. Aqui dentro tem um espaçador. Este aqui é o original. E entre este parafuso, que já tem uma parte retificada, e o furo da manete, tem que ter um espaçador. O pessoal coloca estes manetes em chinês aqui. Este aqui deve ter sido colocado recente, tem até uma etiquetinha aqui ainda apagada já. E não coloca o manete. Não coloca o espaçador original. Você tira do manete original e põe ali. O que vai acontecer? Se ele não viesse fazer este serviço aqui, digamos que estivesse andando com a moto, ele vai matar todo o conjunto de embreagem da motocicleta. Porque você acaba, para tirar aquele excesso de folga, você acaba estrangulando a embreagem aqui nessa regulagem que tem. Nesse regulador, nessa rodinha que tem aqui. Então fica estrangulado e você acaba estragando os riscos de embreagem. Nós estamos mexendo. Vamos agora botar um espaçador ali. Vou procurar nas nossas caixas ali. Tem um monte de coisas ali. O pessoal tem um espaçador que sirva ali para poder tirar a sua folga. E aí, aliás, finalizado não. Ainda vou tirar o disjuntor importado alemão Siemens que está ali para desfazer essa gambi que não precisa mais. E aí a gente finaliza essa S1000 aí. Vamos falar mais do mesmo? Acabei de falar do manete que não tem espaçador e fica com a folga. Eu não consegui achar um espaçador de serviço aí. Porque aquele retificador do parafuso é muito grande. Então, já desconfiei do segundo problema que o dono tinha relatado para a gente. Meu kickshifter parou de funcionar. Essa moto tem o kickshifter, o upshift e o downshift. Ou seja, ela corta tanto para subir quanto para descer. Só essas motos originais que tem esse BMW, agora tem a Panigale. Enfim. E ela não estava utilizando... Parou de funcionar o kickshifter. Por quê? Porque ele trocou esse manete. O que acontece? Não aciona lá embaixo. Acho que não dá para ver, não sei. Aqui tem um interruptor. Tem um interruptorzinho de embreagem. Tem duas, na verdade, duas travinhas ali. Que são os dois interruptores. Como não aciona o interruptor, ou seja, como a alavanquinha do manete de embreagem não aciona o interruptor, a moto entende que você está usando a embreagem para fazer o kickshifter, para fazer a troca de marchas. Obviamente, ela não libera o corte do kickshifter. E aí